Oi, Crave falando que deu like na Tiffany, que já cresceu. Ó, que delícia, meus amores. Pode apagar seu Tinder, tá? Nossa, meu Tinder, porque eu... Que delícia, meus amores, isso sim. Volta aí, Rafa. Pode apagar. Que delícia. Agora pode apagar, já viu. Mas o Crave é o quê, da Tiffany? O Crave é... O que é o Crave? De coração eterno é na Tiffany. Sobrinho? Afilhado? Pode apagar o Tinder, já. Você não tem idade pra namorar a Tiffany também. Você era pequenininho. Não, mas agora eu tô grande já. Não, mas você... Crave, gente! Eu botei... Eu dei de mamar pra ele quando ele era pequeno e agora ele vai me botar pra mamar, né? Os tempos mudaram. Crave. Não pode. Tu é neném, Crave. Tu é neném. Eu sou neném, é minha cara. Tu tá com cara de joelho. Tu tá com cara de joelho. É, tá com uma carinha de joelho. Ai, gente, vamos voltar pra Cancun! Oi, Anik. Obrigado pelos beats. F9 desbugar. F9 e outros desbugar. Ai, que delícia! Você tá a cara do teu pai. Véi, eu ia falar isso, véi. O Crave é a cara do Otan. Ô, tu... Mas ele tá a cara do... Pera, quem é o pai do Crave? É o Mohamed? Não sei, tá uma delícia. Você tá a match com a sua madrinha, véi. Pode sim! Por quê? Porque é sua madrinha. Não, mas aí eu dei coração só. Se der match aí, é com a dela, que ela deu de coração. Mas você não pode dar coração. Ai, eu vou lá dar coração! Não, não tava sabendo. É o Cama Box. Ai, verdade! Como é que discurte? Não tem como. Agora eu tenho que... O clipe ali! Ai, gente, o Crave... O Crave... Não tem como, gente. Ai, ai, esse sotaquezinho carioca. Ai, gente, o que tem de errado? Já tem mais oito anos, não é, chat? Eu acho que tá liberado, né? Eu acho que tem que liberar, não é, gente? Não é? Não é? Não é?